Boa noite a todas e a todos que assistem agora a TV FPA. Hoje chamamos três pesquisadoras que estão estudando um pouco as classes trabalhadoras e as pessoas que tiveram manifestação no último período. Estamos aqui com Maíra Machado, que é a diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva. Bem-vinda, Maíra. A Vilma Bocani, que é coordenadora do Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo. E a Esther Solano, que é professora também pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. E também tem feito pesquisas com o apoio da Fundação Freda e Shebert. Certo, Esther? Dizendo também que estamos ao vivo pela TV FPA e que vocês podem mandar para a gente perguntas, opiniões pelo Facebook da própria Fundação. Bom, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todas mais uma vez. Obrigada pelo convite. A gente vai debater hoje aqui a mais recente pesquisa publicada da Fundação Perseu Abramo, que é a pesquisa Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo. Para começar, o Matheus, que também é do Núcleo de Opinião Pública aqui da Fundação, vai apresentar para a gente os principais resultados. Vamos lá? A mais recente pesquisa divulgada pela Fundação Perseu Abramo, Percepções e Valores Políticos da Periferia de São Paulo, trouxe como um dos principais resultados o fato de que valores liberais estão presentes no imaginário da população periférica. No entanto, os resultados também apontam a presença de ideais ligados a visões coletivistas e socializantes, demonstrando que as opiniões são complexas e passam longe das polarizações simplistas presentes no debate político atual. Os principais valores identificados com o que podemos chamar de liberalismo popular, de acordo com a pesquisa, são a defesa do empreendedorismo, da eficiência de mercado, da competitividade, da meritocracia, entre outros. Na atual conjuntura política, tais valores exercem influência na formação das opiniões. A baixa qualidade dos serviços públicos, por exemplo, faz com que os entrevistados deem preferência aos serviços oferecidos pela iniciativa privada, como planos de saúde e educação particular. Com isso, os grandes inimigos para essa população passam a ser a má gestão pública, o Estado e os políticos, que, segundo essa população, gestionam de maneira ineficiente os recursos públicos oriundos dos altos impostos pagos. A cobrança por maior qualidade nos serviços e nas gestões, portanto, ficam latentes. A formulação sobre os temas políticos, no entanto, é feita no dia a dia de acordo com a agenda da grande imprensa. E as categorias utilizadas por militantes políticos ou pela academia, como esquerda e direita, coxinhas e mortadelas, não fazem nenhum sentido para os entrevistados. Isso faz com que a polarização política não tenha influência na visão de mundo dessas pessoas, que, de acordo com o tema abordado, podem emitir tanto opiniões progressistas como opiniões conservadoras. Outro aspecto importante apontado pela pesquisa é que, para os entrevistados, a família e a religião são fundamentais em suas vidas. Os resultados demonstraram que, no caso dos evangélicos neopentecostais, por exemplo, a alta proximidade entre a igreja e os fiéis é fundamental, contrariando visões que apontam para uma relação alienadora ou acrítica entre ambos. O peso dos valores liberais, no entanto, não substitui o reconhecimento da importância do papel do Estado. Segundo os entrevistados, a desigualdade social, por exemplo, deve ser combatida com políticas públicas para garantir que todos tenham as condições necessárias para ascender socialmente. A pesquisa também demonstra a valorização de direitos, como aposentadoria, férias e décimo terceiro, garantidos pela CLT, além do direito à saúde e educação de qualidade, garantidos na Constituição de 88. As tendências apontadas pela pesquisa demonstram, portanto, a necessidade de melhorarmos o diálogo com essa população, renovando o nosso discurso e o nosso projeto político de país. Obrigada, Matheus, pelo resumo apresentado. Quem quiser encontrar e olhar na íntegra a pesquisa, ela está disponível no próprio site da Fundação Perseu Abramo. Bom, agora que já foi apresentado, mais ou menos, a gente pode começar o debate. Eu sei que todas vocês, de alguma forma, estiveram pesquisando a respeito dessa classe trabalhadora, como ela vem se manifestando, qual a orientação valorativa dessa classe trabalhadora, como que ela se orienta. A primeira pergunta eu vou fazer para todas, e gostaria que vocês comentassem um pouco, a partir também das pesquisas que vocês fizeram, qual a opinião de vocês sobre essa última pesquisa da Fundação Perseu Abramo? A ponto de concordância, discordância, com as últimas coisas que vocês têm encontrado no campo? Podemos começar com a Esther. Vamos. Eu queria acertar um ponto, Jordana, porque eu acho que foi mal interpretada, de alguma forma, a pesquisa por alguns setores. Estou lembrando aqui um pouco do editorial do Estadão, outro dia, falando que as pessoas queriam estado mínimo, e eu acho que definitivamente não é isso. Então, eu trouxe aqui também alguns dados das nossas pesquisas, que eu acho que complementam um pouco de vocês, porque se bem tem essa tendência, enfim, meritocrática, individualista, etc., mas também um dado que me parece muito claro é que as pessoas querem estado, as pessoas não querem a agenda do estado mínimo. Nós fizemos uma pesquisa agora, em outubro, em São Paulo, com mais de mil entrevistas, e quando nós perguntávamos sobre aposentadoria, sobre serviços públicos, reforma trabalhista, sobre, enfim, empresas públicas, empresas privadas, ficava muito claro isso. As pessoas não concordam com as reformas liberais do governo Temer, as pessoas querem serviços públicos de qualidade, então as pessoas querem ser estado. Agora, os dados são muito claros, né? As pessoas com renda mais baixa, elas, de fato, querem o estado, elas, de fato, não concordam com as políticas últimas do governo Temer, reforma da aposentadoria, previdência. Quando você vai aumentando a renda e entra já nas classes de renda mais alta, aí tem uma quebra do discurso, aí sim se apoia o discurso liberal do estado mínimo, né? Então, me parece que é uma confusão proposital, que as pessoas que, de fato, apoiam o estado mínimo são aquelas que têm uma concentração de renda maior, mas o resto da população fica claro que não, que não se apoia. As pessoas querem o estado e querem políticas públicas, certo? Sim, o que a gente tem observado nas nossas pesquisas vai exatamente nessa direção, né? Há uma carência da sociedade por serviços públicos e serviços públicos de boa qualidade. Então, acho que o que o pessoal da periferia reivindica são serviços públicos de boa qualidade, porque fazendo o comparativo com os serviços oferecidos na periferia e nas zonas centrais ou nos bairros de classe média, eles percebem nitidamente a diferença, que as praças, os locais públicos que eles frequentam no bairro são diferentes das praças e locais públicos que eles frequentam nos jardins ou em bairros de classe média, né? Então, o que eles querem não é a ausência de serviços públicos, muito pelo contrário, eles querem serviços públicos, sim, mas de boa qualidade. A Maíra também tinha apresentado para a gente alguns dados nesse sentido, né? Com as notas que a população dava para os serviços públicos. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, exatamente. Essa população das periferias é quem mais usa os serviços públicos, como a gente sabe. E as notas médias dadas para os serviços públicos são muito baixas, muito baixas, né? A pesquisa que a gente fez no Instituto Locomotiva mostra, por exemplo, a média para a educação pública, 4,5, de uma nota que vai de 0 a 10. A média para o transporte público, 3,4. Quer dizer, são notas muito baixas e a gente sabe que esses serviços deixam muito a desejar. Agora, confundir uma necessidade, uma demanda por uma eficiência maior de serviços públicos com o estado mínimo são coisas bem diferentes. Eu acho que eles têm como parâmetro os serviços privados que muitos acessaram nos últimos anos, quando conseguiram matricular os filhos em escolas privadas, quando conseguiram ter um plano de saúde. Acho que então essas pessoas conseguem ter um pouco essa comparação. mas como não é nem muito claro o que é público, o que é privado, acho que a pesquisa mostrou isso também, eles querem serviços gratuitos, né? E a gente está falando basicamente de serviços públicos que funcionam e que atendam bem essa população da periferia. Na pesquisa também tem um... Explora um pouco isso dessa confusão, né? Dos conceitos, que normalmente é uma parte da intelectualidade, da academia e mesmo dos partidos políticos trabalham com muita firmeza, né? Então é direita, é esquerda, são blocos totalmente separados, e o que a gente percebe na pesquisa é que não necessariamente a classe trabalhadora, né? As pessoas, elas lidam bem com esses conceitos, né? Administram bem isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? A gente tem um histórico de pesquisas aqui na Fundação, a Fundação tem mais de 20 anos de atuação com pesquisas de opinião pública e, lógico, por estarmos ligados a um partido político, a gente sempre faz perguntas referentes à esquerda, direita e há uma confusão muito grande, não é de hoje, né? Isso não é um movimento novo. Esquerda é muito mais associada à bagunça, à greve, à confusão ou a quem não está no poder, à oposição, enquanto direita é associada ao governo, ao que é certo, ao que é correto. E isso não é muito claro na cabeça das pessoas, né? Elas não têm essa diferenciação muito clara. Então, é comum a gente ouvir, nos períodos de governo Lula, Dilma, que eles eram de direita, né? Porque essa associação é feita ao governo e não necessariamente aos conceitos tradicionais de esquerda e direita. Então, isso já vem, pelo menos desde o tempo que eu estou aqui, de 2000 para cá, essa é uma constante que a gente se depara nas nossas pesquisas, né? Essa confusão com essa terminologia. Eu somaria isso, Vilma, inclusive, e o fato de que as pessoas defendem valores de direita e de esquerda a mesma pessoa, né? Simultaneamente, exato. Isso é super comum de ver. A gente viu uma pesquisa, por exemplo, pessoas que se definem como... 85% de quem se diz de direita acham que o governo deve promover a justiça social. 64% acham que o governo... Desculpa, 64% que são de direita falam que o governo tem que ter empresas públicas fortes. Tem uma confusão e a gente tem visto que cada vez mais as pessoas aderem a causas. individuais, que podem sim ser conflitantes, né? Então, pode ser a favor da pena de morte e feminista também, enfim, tem uma confusão ali de valores mais liberais ou não. Eu queria complementar isso, porque um pouco o foco da nossa última pesquisa é justamente ver a coerência do discurso de direita e de esquerda. Então, isso é bem interessante. Quando nós pegamos pessoas que se identificam como progressistas ou de esquerda, eles têm uma opinião muito mais coerente, seja questões de feminismo, questões de classe, questões de programas sociais, Estado, etc. Quando nós pegamos as pessoas que se identificam como conservadoras ou de direita, você falou justamente isso, tem uma falta de coerência na sua organização de posição política. Então, tem coisas que chamam muita atenção. Por exemplo, as pessoas que se identificam como direita, conservadoras, não aderem ao consenso liberal de Estado mínimo. Isso está claro. Então, por exemplo, nós perguntamos o governo deveria cortar gastos em saúde e educação na época de crise? 90% falam que não, incluindo as pessoas de direita ou conservadoras. Então, acho que isso é muito claro. Não existe consenso liberal de Estado mínimo no Brasil até nas pessoas identificadas como de direita ou conservadoras. Mas uma coisa que está claríssima nos dados, que é uma percepção assim, que salta muito aos olhos, é que o fator, o denominador comum, o fator de coerência e de coerência das pessoas que se autodefinem como de direita e conservadoras é o antipetismo. Isso está muito claro. É o fator que dá coerência e que dá coerência à identidade de direita. E acho que tem um elemento também, que talvez a Vilma pudesse falar um pouco mais para a gente, que eu acho que na pesquisa está um pouco claro e talvez os sites e os institutos mais liberais que repercutiram a pesquisa talvez não tenham entendido bem. Porque de fato há um discurso nessa dimensão que a gente, nessa amostra que a gente estudou, há um discurso talvez de Estado mínimo e liberal. Mas na pesquisa também diz que quando vai para a vida prática das pessoas, do cotidiano, de fato elas querem escola, querem hospital, querem saúde pública. Então ficou meio confusa essa parte. Vilma, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Elas são usuárias de transporte público em sua totalidade praticamente. Usuárias de transporte público reconhecem melhorias no transporte público, são usuárias de postos de saúde, reconhecem o déficit nos postos de saúde que nessas camadas periféricas atendem a um número muito grande de distritos, de subdistritos, utilizam em sua maioria escolas públicas para auxílios e agora, havendo oportunidade, eles fazem essa opção pelo privado, por um plano de assistência médica, ainda que de baixa qualidade, por uma escola particular, ainda que perto de casa e de não tão boa qualidade. E isso parece como um fator de distinção. Eu quero me distinguir dessa camada mais popular, dos serviços públicos, que eu avalio como de má qualidade, ruim, então, assim, como uma forma de distinção, ele acaba buscando o plano de saúde, ainda que precário, uma escola particular, ainda que precária também, mas como um aspecto de distinção, porque ele quer ser, se diferenciar daquela camada que ele acha que ele não pertence mais ou que ele vê que, no seu entorno, tem pessoas mais necessitadas do que ele. Então, isso apareceu um pouco evidenciado nessa pesquisa, né? Eu acho que esses exemplos que você deu também deixam claro uma outra questão que a pesquisa traz, que é a valorização da família. Nos estudos qualitativos que a gente faz, a gente vê muitos casos de que a pessoa tem a escola privada e o plano de saúde para os filhos, né? Então, essa valorização dos filhos para os outros, na comunidade ou na igreja, etc., deixa claro que é uma pessoa correta, que está fazendo tudo direitinho, investido no filho, e investindo nas futuras gerações. Porque, como o estudo mostrou também, a educação funciona como um colchão. Então, é uma garantia de que no futuro vai ter uma estabilidade maior, de que vai ter uma renda garantida, um emprego, etc. Então, faz sentido investir na educação nesse sentido, né? Então, assim, a gente consegue unir os aspectos valorizados em família, poder ter serviços de maior qualidade, etc. Eu queria só acrescentar aqui uns dados, Jordana, que me parece que chama muito a atenção, porque nós esquecemos um pouco, muitas vezes, que esse corte também de renda, e poderíamos dizer até de classe, é muito importante quando falamos de opinião política, né? Então, nessa última pesquisa que a Interfez Municipal em São Paulo, vou trazer só alguns dados. Por exemplo, todo mundo deveria trabalhar com carteira assinada. As pessoas com renda familiar até R$ 1.700, concordam 90%. As pessoas com renda acima de R$ 7.000, concordam só 60%. Aí você vai vendo os equilíbrios, né? Quem começou a trabalhar cedo deveria poder se aposentar cedo, sem limite de idade, seja diretamente a reforma da aposentadoria. As pessoas com renda inferior concordam quase 90%. As pessoas com renda superior concordam só 45%. As empresas estatais deveriam ser privatizadas. As pessoas com renda menor concordam quase 28%. Muito baixa. As pessoas com renda maior concordam quase 50%. Então, eu insisto muito. Tem um corte aí de renda que é claríssimo, né? É muito bom. E tem também, eu acho que uma confusão aí quando nós falamos do campo da esquerda, direita, nesse âmbito da polarização. Muitas pessoas da esquerda pensam que as pessoas que saem para a rua os verdes e amarelos, as manifestações para o impeachment, para o Lava Jato, tem esse corte também liberal de Estado mínimo. Nós fomos para as manifestações, perguntamos isso e quase 90% das pessoas queriam também educação pública, saúde pública, transporte público. Então, definitivamente, não tem para nada esse consenso liberal. Ótimo. E aí, o que eu queria entender, então, Esther, talvez você pudesse ajudar a gente um pouco nisso, é por que as pessoas, quando vai falar na prática do cotidiano, valorizam políticas públicas, querem a presença do Estado, mas podem estar reproduzindo um discurso liberal. de onde a gente também fez, acho que todo mundo tem algumas pesquisas a respeito de qual o meio que as pessoas mais se informam. E a TV ainda aparece como um meio super importante de informação primordial numa vida de um trabalhador que é super turbulada, sai cedo, perde muito tempo no transporte público, trabalha, volta e liga a televisão. Qual você acha que é o papel da mídia nesse processo de formação da opinião pública? Tem algum dado sobre isso? Não sei, eu acho fundamental. Eu acho que a mídia tradicional está num momento muito dramático, eu diria. Nós perguntamos também isso nas pesquisas e o nível de confiança na mídia tradicional é trágico, é quase zero. Tanto para as pessoas que se definem como de esquerda como as pessoas que se definem como de direita. Então é um momento, um patamar realmente muito trágico para a mídia tradicional. E é aí que nós temos essa outra versão, essa outra possibilidade que é a rede social como formadora de opinião e a tal famosa da pós-verdade. Então os boatos que é muito rápido, informações pseudo-jornalísticas, informações com pouco conteúdo, um compartilhamento muito esquizofrênico, muito rápido. Então aí eu acho que esse é um ponto muito delicado, porque a mídia não tem legitimidade, a mídia tradicional, e temos toda uma proliferação de mídia, dessa nova mídia, que não sabemos muito bem ter controle sobre ela, que se expandiu muito rápido, mas cuja qualidade informativa é muito duvidosa muitas vezes. Então isso é complicado. Essa era da pós-verdade, a fundação tem feito também algumas pesquisas sobre a quantidade de informação falsa que rola pelas redes e pela internet e os dados eles são bem assustadores mesmo. Precisaria de um sistema que desse alguma credibilidade, veracidade às notícias que estão rolando. Agora eu gostaria de fazer um jogo com vocês, eu vou ler algumas frases e aí eu passo a bola para uma de vocês e a gente vai tentando dar um dinamismo aí no nosso debate. Eu vou ler a primeira frase para o pessoal também, o consumo é uma dimensão importante da vida do trabalhador, mas pode-se dizer que tendencialmente não há consumismo. Maíra. Bom, o consumo, a gente sabe que a renda média da população cresceu, sobretudo a população de baixa renda nos últimos anos, o que permitiu um acesso maior ao consumo. A gente tende a olhar o consumo com um olhar com um julgamento moral muito pesado sobre isso, mas a gente não pode esquecer que ele tem um significado simbólico fundamental. Já está falando de pessoas que sempre, que por muitos anos estiveram excluídas do consumo e tem que tomar cuidado um pouco. Eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas se endividam por três anos para comprar um carro. O que isso significa? Para alguém que mora na periferia, que demora uma hora e meia para chegar no trabalho todos os dias, que vai num ônibus lotado, etc., faz muito mais sentido para essa pessoa comprar um carro sabendo que vai pagar três, quatro vezes o valor do carro, mas ter o carro naquele momento e poder ter um pouco mais de conforto e de qualidade de vida. A mesma coisa para alguém que lava a roupa na mão e consegue parcelar uma máquina de lavar. Então, eu acho que tem que olhar com muito cuidado esse aspecto do consumo nesse sentido de que ele prover qualidade de vida. A gente foi fazer uma pesquisa qualitativa uma vez na casa de uma mulher que tinha um filho que estava na fundação Casa. Ela era beneficiária do Bolsa Família e ela tinha uma renda super baixa. A gente falou, bom, o que você faz com o dinheiro? Ela recebia 180 reais do Bolsa Família. A gente perguntou, o que você faz com esse dinheiro do Bolsa Família? Eu pago a TV a cabo. Bom, TV a cabo, Bolsa Família, né? Ela pagava a TV a cabo porque era a única forma das meninas ficarem dentro de casa, das filhas mais novas. Ela tinha muito medo que as filhas fossem pelo caminho do filho mais velho que estava na fundação Casa porque ela morava num lugar de muita vulnerabilidade social. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o consumo dessa população mais periférica como uma questão importante e sem esse julgamento moral do que é certo do que é errado porque o consumismo parece que é por mero prazer, etc. A própria pesquisa mostrou que quando a gente está falando de funk, a ostentação, que é uma coisa bem específica e bem mínima, os entrevistados são contrários. Então, eu acho que o consumo é importante. Agora, a gente não pode só incluir pelo consumo que é a crítica que se faz e esquecer da cidadania que é um pouco o que causou essa situação que a gente está vendo aqui. Eu queria complementar a sua fala. Nós fizemos uma pergunta, uma brincadeira durante o roteiro que se você ganhasse um cartão de crédito com valor ilimitado você pode gastar no que você quiser como você gastaria, né? A maior parte dos nossos entrevistados falaram que comprariam um carrinho de cachorro quente comprariam uma carrocinha de pipoca enfim, eles aplicariam não usariam no consumo desenfreado no consumo por marcas ou por status mas eles consumiriam coisas que possibilitassem ele mudar de vida, né? Empreenderiam esse valor em alguma possibilidade de mudar de vida. Achamos isso super interessante foi um dos achados mais legais do nosso estudo, né? Que a gente esperava marcas, carros, iates, não. Comprariam iates, sim para fazer viagens turísticas mas não para uso pessoal isso foi uma coisa bem surpreendente, né? Então eu vou ler mais uma frase, Vilma e peço para você continuar então a falar um pouquinho sobre a gente porque de fato essa questão do empreendedorismo foi uma dimensão muito forte, né? Que apareceu como resultado da pesquisa então eu vou ler a frase para você empreendedorismo das classes trabalhadoras é diferente do empreendedorismo da classe média tradicional o que você tem a dizer sobre isso? Totalmente diferente, né? Até porque esse empreendedorismo que a gente vê ele não é o patrão mas é o negócio próprio é o trabalhador por conta própria é o salão de cabeleireiro na garagem é a oficina mecânica na garagem não é o virar patrão, né? E aí nesse sentido eu acho que a gente tem que ter muito cuidado principalmente porque essa camada ela está desprotegida dos serviços sociais então muitos que estão abrindo seus pequenos negócios eles não estão contribuindo para a previdência eles não estão se registrando como empresa simples como pessoa jurídica como MEI então há uma uma confusão nesse dito empreendedorismo sim, eles se veem como empreendedores mas eles estão completamente desassistidos dos programas de estabilidade social, né? Então acho que a gente tem que ver isso com cautela que tipo de empreendedorismo que é totalmente diferente, evidente do empreendedor de um empresário, né? de um outro tipo de empreendedorismo de classe média E acho que tem por trás também uma precarização da situação de trabalho prévia Claro A gente vê muita mulher por exemplo a gente sabe que os horários da creche são horários comerciais então a mulher não consegue deixar o filho ou a filha na creche se deslocar para o trabalho voltar e pegar porque a creche já fechou então a gente vê muitas mulheres que são mães por exemplo querendo empreender por quê? para poder ficar com as crianças para poder fazer uma gestão melhor que a gente sabe que hoje é a mãe que é a principal responsável por cuidar das suas crianças para poder fazer uma gestão melhor do tempo ou por exemplo vou ter uma discussão com o Uber se são empreendedores ou não é uma discussão grande dizendo que deveriam ser funcionários da empresa já que são motoristas enfim não vem ao caso mas por que é alguém que está numa situação de desemprego que está com um carro parcelado que precisa pagar esse carro e que acaba empreendendo acaba virando empreendedor de si assumindo essa ideologia de outro trabalho por conta mas ali com uma situação de trabalho também bastante precarizada tem um elemento também muito importante que saiu que é o elemento religioso que é uma dimensão que organiza a vida das pessoas a igreja tem um papel muito importante na vida das pessoas nas periferias aqui da cidade de São Paulo e muito esse voto religioso também tem sido muito estudado e algumas pessoas têm formulado que é um voto estritamente conservador que as pessoas estariam mais conservadoras isso é verdade? então eu vou ler a frase aqui para vocês o voto religioso não é necessariamente um voto conservador você quer falar sobre isso? sim nós medimos também na pesquisa e tem uma questão muito clara primeiro eu não sei se colocaria exatamente a questão do voto religioso porque me parece que não dá conta do fenômeno da penetração da religião nas periferias enquanto articulador social e articulador de opinião pública ou seja definitivamente não acho que seja o voto religioso acho que é um articulador de opinião política um articulador de valores muito claro e um articulador de sociabilidade são questões importantíssimas então vão muito além do voto principalmente e tem uma coisa clara especificamente da lei de brasileira que a penetração muito grande da igreja evangélica neopentecostal como organizadora definitiva da vida social nas periferias nós medimos isso um pouco até que ponto o discurso que nós estamos vendo das bancadas evangélicas no congresso então contrário a questão da família do núcleo familiar formado só por um casal heterossexual contrário as pautas LGBT essas pautas que a bancada evangélica mais fundamentalista está levando no congresso até que ponto essas pautas tem um eco ou não na sociedade e de novo tem um corte de renda de classe muito grande quando você pergunta para a população mais periférica de renda mais baixa sobre essa questão de o aborto é pecado família é só o núcleo heterossexual etc tem uma adição muito grande a esse tipo de pautas quando você pergunta para pessoas de renda mais alta também com maior escolaridade a adição a essas pautas é muito menor então eu acho que isso ainda é uma questão importante que define muito o tipo de igreja evangélica brasileira porque não é por exemplo igual do que a igreja evangélica estadunidense que tem também câmaras sociais diferentes eu posso entrar o que a gente observou um pouquinho na nossa pesquisa diferente do que você está colocando que parece que é um deslocamento do discurso e da prática então embora eles apresentem muitas vezes um discurso conservador em relação a esses pontos a homossexualidade famílias não heteronormativas na prática no dia a dia da periferia isso acontece com muita com muita frequência então é comum uma mãe sair para trabalhar e deixar o filho a criança com o vizinho que é homossexual porque ele vai cuidar e ele se dá bem enfim então na prática esses discursos mais heterodoxos eles se desfazem embora eles venham no discurso e o contrário também se aplica às vezes eles têm comportamentos completamente aborto por exemplo então eles se posicionam não eu sou contra o aborto mas você sabe que na prática a realização acontece então há uma grande confusão entre um grande deslocamento entre discursos e práticas isso aparece na própria conversa como a técnica não foi uma quantitativa a gente pôde explorar mais como é o dia a dia como é a vivência das pessoas isso aparece como vivência embora muitas vezes nos discursos eles sejam taxativos e com relação a igreja aí eu concordo totalmente com você que a igreja ela vem como um elemento organizativo da vida então ele ela tem essa presença de auxilia quando a família está desempregada dá a bolsa dá a cesta básica tem lugar para deixar a criança tem o cursinho de música tem um lugar de integração social ele representa muito mais um ponto de integração social do que a fé propriamente dita tanto que eles migram de igreja então eles saem da igreja daquele pastor vão para outra fazem a leitura da bíblia na própria casa então não tem como na igreja nas igrejas mais tradicionais eles não tem aquele culto fixo o culto passeia pela periferia de casa em casa então tem uma proximidade muito grande e com isso permite que os valores aí sim sejam disseminados por essa por esses grupos religiosos acho que a pesquisa também mostrou um outro ponto interessante que é tem essa questão fundamental da relação da societária com relação à igreja a pessoa ter amparo acolhimento etc mas também do olhar dos outros a pesquisa até fala que se você está com uma bíblia debaixo do braço a polícia te olha de outra forma a gente já estudou muito favelas no Brasil e sempre tem a questão de ele é religioso ele vai para a igreja então ele é trabalhador tem essa cola bem essa coisa do bom moço eu acho que talvez pegando um pouco o gancho das três questões consumismo empreendedorismo igreja evangélica parece que vale um pouco uma autocrítica das histórias da esquerda porque nós nos aproximamos desses conceitos com um julgamento moral muito negativo então parece que vale a pena pensar um pouco exatamente o que esses conceitos significam na periferia o que significa ser empreendedor o que significa o consumo e o que definitivamente significa igreja evangélica então eu acho que é importante isso descaracterizar um pouco esse nosso julgamento preconceituoso que muitas vezes acontece e compreender entender muito mais como que funcionam esses mecanismos a Vima falou um elemento interessante também que é respeito dessa rede de solidariedade que se estabelece na comunidade então é a mãe que deixa o filho com o vizinho que pode ser homossexual as mulheres também que a princípio se dizem contra a legalização do aborto mas acabam ajudando sua vizinha que precisa passar por esse processo tem toda essa dimensão de uma rede de solidariedade que se estabelece nas periferias e que também pode a princípio pode parecer uma possível contradição daí é sobre isso que eu queria perguntar para vocês porque na pesquisa também aparece um certo uma necessidade de reconhecimento da individualidade então as pessoas elas não querem ser buscadas elas trabalham e elas acham também que a ascensão tem que ser atribuída também ao esforço dela mas isso não necessariamente quer dizer uma total adesão a um discurso de meritocracia sobre isso vou falar uma frase então gostaria de passar para a Maíra há uma necessidade de reconhecimento da individualidade mas isso não é individualismo a senso de coletividade ou a competição é um valor soberano como que você lê isso Maíra? Bom, a gente já falou um pouco da importância da sede de relacionamento então de uma vizinha poder ajudar a olhar o filho da outra e ao mesmo tempo que isso acontece a gente tem uma valorização do individualismo no sentido do esforço próprio quando a gente pergunta para quem a maioria dos brasileiros brasileiras considera que melhorou de vida no último ano quando a gente pergunta quem foi o principal responsável por isso quase 90% falam fui eu foi o meu esforço próprio o que que quer dizer? a percepção que a pesquisa mostra muito claramente é de que eu preciso correr atrás como se a redução da desigualdade porque essas pessoas sabem que moram na periferia e que são mais pobres do que as que moram no centro, etc como se a percepção da redução dessa desigualdade fosse uma condição individual quem correr quem batalhar quem for atrás vai conseguir então é não é propriamente uma meritocracia porque eles percebem que partem de patamares desiguais mas é sim uma supervalorização do mérito no sentido do esforço pessoal de ir atrás de trabalhar para conquistar as coisas que se pretende na vida e o que a gente captou também é até uma certa culpabilidade por não conseguir então às vezes aparece assim eu estudava à noite trabalhava o dia inteiro então acabei largando a faculdade eu não consegui fazer a faculdade tive filho mas se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais eu podia ter fulano conseguiu se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais talvez eu conseguisse também então é isso as pessoas não saem do mesmo ponto de partida reconhecem isso mas também acabam atribuindo a si própria o fracasso e que eu acho que isso faz também com que tenha rejeição a qualquer programa com caráter assistencialista o que pareça tal porque as pessoas mais querem é poder devolver o Bolsa Família elas precisam em determinado momento mas a maior felicidade é devolver e seguir trabalhando nós medimos essa questão dos programas sociais na pesquisa também na última em São Paulo justamente a adesão esse discurso da importância do Bolsa Família das cotas para as universidades e é interessante porque assim como eu falei antes que tinha um corte de renda importante quando você mira a adesão as programas sociais não aparece nenhum corte de renda ou de classe então mais ou menos era assim a adesão a Bolsa Família o discurso da importância da Bolsa Família era 40% 50% independentemente da questão da renda e a adesão ao programa das cotas mais ou menos assim também então você vê algumas questões que perpassam de fato são transversais eu acho que essa coisa do mérito próprio eu querer me definir como uma pessoa que tenho definitivamente esse meu potencial isso é uma questão de novo de identidade muito importante você falou antes para quem foi negado a cidadania há tanto tempo é uma questão importante se colocar como alguém que merece de fato ser um cidadão então acho que tem uma questão muito profunda uma herança histórica de negação que agora vem se relevando também por isso e aí quando você consegue juntar o programa social com algum componente de mérito como para a ONU que faz muito mais sentido para a população muito bacana bom para finalizar gostaria de fazer uma pergunta pensando olhando um pouco a nossa conjuntura acabamos de passar por um golpe de estado completar um ano agora o governo Temer está muito acelerado na imposição das suas agendas de retrocessos que vão tirar os direitos dos trabalhadores e a gente percebe vocês que também têm visto estudado um pouco as pessoas que têm das manifestações que as manifestações pró-impeachment do ano passado não tiveram adesão da classe trabalhadora as classes trabalhadoras não estavam naquelas manifestações mas também elas não aderiram às manifestações num primeiro momento de defesa do governo Dilma parece que a coisa está mudando um pouco parece que as manifestações contra a reforma da previdência contra a terceirização tem criado tem repercutido mais nessa classe trabalhadora e que as manifestações da direita puxados pelo MBL e vêm para a rua eles estão perdendo um pouco de força tendo em vista esse cenário essas movimentações e esse resultado que a gente encontrou da orientação valorativa da classe trabalhadora qual seria uma orientação de vocês para melhorar o diálogo de um projeto social democrático popular com essa classe trabalhadora eu não sei se daria orientação a gente ainda não tem mas para mim tem duas coisas fundamentais Jordana primeiro ninguém concorda de fato com as reformas do governo Temer ninguém eu estou falando aqui de pessoas da esquerda e que se consideram de direita ninguém quando você pergunta sobre a aposentadoria da forma trabalhista é um consenso contrário isso está muito claro agora nós também perguntamos a questão sobre o golpe o impeachment etc nas classes trabalhadoras nas periferias e aí você começa a ter problemas porque lembro que quando nós perguntávamos a questão de foi golpe foi impeachment metade e metade nas periferias as pessoas não tinham uma noção muito clara realmente de se aderir a um outro discurso agora quando nós perguntávamos isso foi para mim uma coisa bastante interessante o PT está sendo vítima do poder judiciário o PT está sendo vítima da imprensa um pouco essa narrativa do golpe só 20% das pessoas entrevistadas na periferia falaram que sim só 20% concordaram com isso então acho que a gente tem duas coisas a agenda do Temer realmente não é legítima não é pactuada ninguém concorda com ela mas a esquerda e o PT infelizmente não está dando conta não está legitimando a luta contra essa agenda então eu acho que uma questão de discurso de desgaste evidentemente a questão do impeachment da Lava Jato desgastou muito mas o campo da esquerda o campo petista e os dados infelizmente mostram também isso não está conseguindo dar conta de levar a cabo essa insatisfação popular contra as medidas do governo Temer você concorda? concordo e eu acho que as pessoas elas aderem mais hoje a causas do que a partida e acho que não fica claro para as pessoas o que é cada uma das manifestações acho que as pautas das manifestações não são muito claras mas quando era uma manifestação contra a corrupção aí era mais fácil vamos contra a corrupção mas agora eu acho que fica difuso ninguém entende exatamente o que é a reforma da previdência então eu acho que o desafio é se aproximar da população ouvir ouvir o que as pessoas estão entendendo o que elas querem quais são as demandas e dialogar ouvir para poder dialogar de fato acho que isso é fundamental nesse momento a maioria das pessoas acho que mais de 80% se não me falo a memória não concorda não gosta de nenhum partido político isso é muito grave então nenhum partido representa quem representa acho que tem um vácuo aí que precisa ser ocupado e que só vai ser ocupado através do diálogo e além de não gostar uma coisa que me preocupa muito também é a presença de um discurso antipolítico cada vez maior então essa ideia de eu não me identifico com nenhum grupo político e eu rejeito esse tipo de política nós temos candidatos sabemos muito bem o efeito Doria que surge na política justamente com esse discurso de negação da política então aí está complicado a gente se afastou também do diálogo concordo contigo mas por outro lado está muito difundido essa negação da política tradicional e que definitivamente o partido como cohesionador da vida política não dá mais conta é complicado isso é só tamanho e isso dá brecha para essas candidaturas como Doria como Almarina que vem com esse discurso da não política mas que por trás está cheio de política a gente acabou de fazer pesquisa nas duas manifestações e a gente percebeu exatamente a mesma coisa em ambas as manifestações a do dia 15 e a do dia 26 uma baixíssima adesão às reformas na manifestação do dia 15 que era chamada pela CUT pelos movimentos de esquerda 95% mais ou menos eram contra as reformas estavam lá por conta das reformas e mesmo na manifestação do dia 26 que era uma manifestação chamada pelo MBL ainda era bastante expressiva a taxa das pessoas que estavam contra a reforma que não achavam o governo legítimo e que pediam novas eleições e achavam que esse governo não deve ficar até o final do mandato e que pede por novas eleições cada um de uma maneira às vezes é nova eleição outros falam que o impeachment não foi legítimo então tem que destituir o impeachment outros falam que é o congresso quem tem que assumir enfim mas de qualquer forma é uma taxa muito alta dos que não aderem ao governo não consideram esse governo legítimo acho que é isso nessa manifestação do dia 26 nós perguntamos sobre a identidade e adesão aos partidos políticos porque eu acho que tem uma confusão às vezes pensando os verdes e amarelos são tucanos então eles são anti-PT e são tucanos nós vimos muito claro isso que não para nada o fato de que existe um antipetismo muito forte que dá uma coerência muito grande nesses grupos não significa que tenha uma identidade política com outros então nós perguntamos com qual partido político você identifica quase 80% com nenhum então assim um patamar de antipolíticas nossas taxas deram por aí também em torno de 70% não tem simpatia por nenhum partido político eu acho que esse é um processo que não é só brasileiro mas ele é uma tendência mundial a gente percebe também o aumento dos votos brancos e nulos em diversas eleições e plebiscitos importantes que aconteceram ao redor do mundo na Colômbia que ficou a questão das Farc teve um alto índice de votos nulos e brancos a questão da saída da Inglaterra da União Europeia também então tem um processo mundial de demonização da política e aqui de desencanto de desencanto com a política e de uma certa criminalização do PT também aqui muito influenciado pela mídia pelo judiciário que acaba fazendo com que as pessoas reproduzam um discurso muitas vezes mais liberalizantes e conservadores mas é muito bom ter ouvido vocês aqui porque a gente percebeu que de fato quando a gente vai na prática na realidade no cotidiano da vida das pessoas elas ainda se identificam com o projeto petista de melhoria da vida delas um projeto que insiste mais políticas públicas e um projeto democrático popular de fato porque outro dado interessante da nossa pesquisa é que as pessoas ainda veem na democracia um valor importante e valorizam a participação social agora é a gente que tem que se aproximar das pessoas exato acho que fica o desafio aqui para as pessoas que querem reconstruir esse projeto democrático popular de a gente ver onde que a gente pode melhorar esse diálogo e para todo mundo perceber que a classe trabalhadora não é um bloco monolítico de sim e não e não é taxativa e maniqueísta como tanto a direita como a intelectualidade da esquerda também às vezes tentou reproduzir a gente precisa acho que fazer mais pesquisas a fundação com peças da rede o Marcel Abrano aqui a gente agradece principalmente os comentários todos que vocês colocaram no facebook foram muitos a gente espera poder fazer mais pesquisas conta com a colaboração também da da Mayra e da externa formulação de novas pesquisas que são as nossas pesquisadoras aqui convidadas hoje a ideia desse ciclo de debates é que a gente faça mais então se vocês quiserem propor que a gente faça que a fundação faça debate em algum canto da cidade em alguma universidade com algum grupo de pessoas na periferia na periferia a gente vai com o maior prazer escreva pra gente ou pelo facebook ou pela imprensa arroba fpabramo.org.br e a gente vai e debate porque eu acho que a ideia é de fato se aprofundar nesse debate fazer mais pesquisa pra tentar realmente entender o mundo que a gente vive hoje que tanto que tanto mudou no último período mais alguma consideração de vocês? acho que passamos por quase todos os pontos bacana tá bom obrigada pelo convite obrigada a você Maíra agradeço a Maíra agradeço a Esther a Vilma que é aqui da casa eu acho que a Jordana que talvez eu falasse um pouco que os dados e a pesquisa são interessantes mas tem que ter um reflexo no campo das políticas públicas no campo da ação prática então nós estamos munidos já de muita informação nós já estamos entendendo o que está acontecendo e agora temos que partir para a ação também muito bacana tá bom então quem quiser escreve pra gente a gente receber com maior care quem quiser escrever artigos também colocar a opinião escreve a gente publica no nosso site estamos abertos ao debate só chamar agradecer a todos que assistiram a TV FPA e até a próxima obrigada obrigada